Destino turístico de excelência, património mundial da humanidade. O Douro é rio, vinhas, mas muito suor e muito trabalho. Vamos falar de turismo neste programa. O Douro acaba por ser este terreno que acho que tem algo de magnífico, que é ter sido construído à mão há 250 anos atrás. Quais as potencialidades da região? De que forma promover cá dentro e lá fora? É isso que vamos descobrir. Embarque connosco no Novo Norte.